Os pescadores florentinos viram-se impedidos de escoar o seu pescado na semana passada duas vezes por indisponibilidade de carga aérea. O problema preocupa a Associação de Pescadores das Flores. Aconteceu na semana passada, deixámos um dia peixe atrás, já ficou um bocado de coragem num dos dias e depois voltou-se a repetir novamente no dia seguinte, voltou a ficar outra vez peixe atrás, o que é muito preocupante, porque se a pessoa comprar o coragem nessa altura por volta dos 30 euros, entre os 28 e os 30 euros de quilo, é uma responsabilidade muito grande para quem está investindo e não vê o seu produto, cara, ou o seu destino final no tempo desejado. Isso é preocupante e é claro que são problemas que se refletem sempre em cima dos pescadores. Esta situação motivou o requerimento do deputado do PCP, João Paulo Cruvelo. Isto preocupa-nos muito, porque todas as vezes que existem atrasos no pescado em saída das flores, isto diz que o pescador, na vez seguinte que alota, o rendimento é menor. Portanto, isto é uma questão que tem vindo a acontecer, a carga aérea fica em terra, temos que alterar para que o rendimento dos pescadores possa continuar a ser um rendimento igual aos pescadores do resto do arquipélago. No documento, o PCP exige saber se o governo regional está disponível para rever o planeamento de voos em Terilhas da Sata, de forma a utilizar com mais frequência o DASH Q400, como consequência a ampliar a oferta de carga aérea. O partido quer ainda saber se o executivo pensa criar mecanismos para compensar os pescadores pelos prejuízos causados. O presidente da Associação de Pescadores considera que a política de reservas da Sata devia ser alterada, porque muitas vezes o pescado fica em terra, em destrimento de outros produtos, como é o caso do queijo. Compreende-se que o queijo, os indivíduos da fábrica fazem a sua reserva para o queijo seis ou cinco ou oito dias antes e podem fazê-lo. A gente no peixe não pode fazer, porque temos que falar para o calçamento de manhã cedo, para as deito horas, e aí, nesta hora, a gente confirma, geralmente, o peixe que tem e volta para embarcar, e aí os donos, donos o volume que nós podemos embarcar de pescado. E, às vezes, já depende da carga que já está confirmada para seguir, que é o caso do queijo muitas vezes.